Eu vou ensinar hoje pra vocês o jeito correto, o jeito certo de a gente fazer um suco de limão caseiro, que não amarga, tá pessoal? São algumas dicas que fazem toda a diferença e eu tenho certeza que se vocês fizerem aí na casa de vocês, vocês também vão gostar do resultado. Eu vou utilizar o limão Taiti, esse daqui é do meu quintal mesmo, mas vocês também podem utilizar aquele mais verdinho comprado lá no supermercado. Então, primeiro de tudo, pessoal, eu já higienizei bem o meu limão, já lavei bem ele e já sequei. Eu vou cortar essas duas pontinhas, corto essa pontinha, também corto essa pontinha aqui. Em seguida, eu pego e corto meu limão ao meio e depois ao meio novamente. Aqui está uma das dicas pra que o nosso suco não fique amargo. A gente vai precisar retirar toda essa linha branca aqui de todos os pedaços. Faço assim, ó, retiro toda aquela partezinha. E aí, também vamos fazer isso com esses outros pedaços. São algumas dicas bem simples, mas que fazem toda a diferença, porque essa partezinha branca, ela faz amargar o suco. Daqui a pouquinho, eu vou dar mais uma dica pra vocês, que também faz toda a importância. Eu vou pegar mais um limão e vou fazer o mesmo processo e eu já volto com vocês. Então, com essa parte aqui já finalizada, agora eu vou pegar o liquidificador e também vou pegar a água gelada. Coloco, então, todos os limões dentro do liquidificador. E vou adicionar também a água gelada. Se vocês quiserem adicionar alguns cubinhos de gelo, também pode na hora de bater. Como aqui eu tenho dois limões pequenos, eu vou utilizar 600ml de água gelada. Agora, pessoal, prestem bastante atenção, porque essa daqui é mais uma dica pra que o suco de vocês não fique amargo. A gente vai bater esse suco, mas a gente vai bater ele por 11 segundos, tá? Não pode bater demais, porque quanto mais você bater, mais amargo vai ficar. Então, a gente vai ligar o liquidificador e vamos contar apenas 11 segundos batendo. E em seguida, já vamos desligar. Pronto, 11 segundos, tá, pessoal? Então, 11 segundos já é o suficiente. Agora, vamos retirar o copo daqui. Com o suco, pra sair todo o bagaço. E finalizamos o nosso suco, adoçando a gosto. E temos o nosso suco de limão natural, riquíssimo em vitamina C, caseiro, super gostoso. E o melhor de tudo é que não está amargo, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, se você gostou e chegou até aqui, não esquece de curtir, compartilhar esse vídeo. E eu espero todos vocês no próximo vídeo. Tchau.